O incêndio chamou a atenção pela proporção e podia ser visto de vários pontos do município. Duas casas ficaram completamente destruídas com as chamas que começaram perto das nove e meia da noite do domingo. Os bombeiros trabalharam na contenção, evitando que mais casas fossem atingidas no bairro Guanabara. A polícia militar foi chamada ao local e ouviu testemunhas que apontaram para um incêndio criminoso. A polícia civil está investigando o caso. Ninguém ficou ferido. A polícia civil está investigando o caso.